A vontade própria, fazer as coisas do teu jeito, fazer as coisas dentro do eu quero, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Tem colocado muita gente em crenca. Quantas pessoas que têm essa mentalidade? Elas estão abençoadas, mas lavam elas, procuram sarna para coçar. Eu quero, eu quero. Elas querem algo que não é para elas. Elas querem algo que não vai ser bênção para elas. Elas querem algo que Deus não quer para elas. Deus tem informações que nós não temos. Às vezes você está buscando algo para a sua vida, que você colocou na sua cabeça, que vai ser maravilhoso e que tudo vai dar certo. Você sai fazendo experiências com a sua vida, dando passos errados, em cima de emoção, em cima de sentimento, em cima de um orgulho, de um sentimento de orgulho, de vaidade, porque eu quero é isso. Eu não preciso ser subordinado de Deus. Vai ver o que você consegue sozinho? Temos que estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser lei na nossa vida. Se submita à vontade de Deus. Humildade esteja debaixo da vontade de Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus começar as coisas. Porque aí Ele, Ele financia. Mas se é você que começa, vai ser por sua conta. Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Deus não é obrigado a todos.